No próximo domingo, 8 de maio, é comemorado o Dia das Mães. Para o segmento varejista, é uma das datas mais importantes do ano, devido o volume de vendas no comércio, ficando atrás apenas do Natal. As vitrines anunciam as vendas dedicadas ao Dia das Mães. Esta loja montou uma tenda na calçada para vender kits e presentes para as mães. Dona Lenilda fala o que quer ganhar de presente no Dia das Mães. Um vestido muito maravilhoso, uma bolsa, uma alpercata. Já disse ao seu filho o que a senhora quer ganhar, ele já veio comprar? Já, e mandou eu escolher hoje. Este salão de beleza oferece serviços a partir de 20 reais. Temos escorra de 20 reais, de 30, depende do tamanho do cabelo. Pelo Dia das Mães, aumentou a procura, como é que está sendo? Graças a Deus o movimento está muito bom, a agenda está cheia. Nós fazemos por agendamento, se vocês quiserem, é só falar conosco, a gente entra em contato com vocês, a gente agenda direitinho, bota horário. O horário que a pessoa estiver disponível, a gente faz. Realmente fazem de tudo para não perder o cliente e atender no tempo dele, não é? Com certeza, porque às vezes a gente que trabalha, eu faço às vezes na hora do almoço, ou na hora que larga, qualquer horário a gente faz. De segunda a domingo, dependendo se tiver algum movimento no domingo, né? Aí a gente faz também. Nesta loja, é oferecido cestas, balões, caixas personalizadas e chocolates. Estamos com várias opções de lembrancinha agora para o Dia das Mães. Temos a caixinha bombom, em dois tamanhos, de 12 e 18. Temos essa opção aqui também, de coração, com a caixa de chocolate dentro, 20 reais. Temos o porta-retrato, de 16 reais. Entre outras, temos a opção de cesta também. O cliente querendo, a gente vem aqui, conversa, ele diz o que quer botar na cesta e a gente monta para o Dia das Mães, né? Vocês trabalham com cestas personalizadas, né? A pessoa diz o que quer e vocês prontam e fazem a entrega. Isso. Maiara, eu quero colocar na minha ceixa, porta-retrato, caixa de chocolate, uma foto da mãe, né? E a gente personaliza também, a gente deixa tudo prontinho e faz a entrega. Querendo, Maiara, eu não posso pegar não, não tem problema. A gente faz a entrega, a entrega é grátis. Em um cenário de inflação, pouca renda e alta nos juros, as vendas do Dia das Mães no Brasil devem recuar 1,8% em relação ao ano passado. Nesta loja, as peças femininas são vendidas a partir de R$ 28,90. Além de roupas, são vendidas bolsas e acessórios. O Dia das Mães deste ano está mais caro em 20 anos. Isso porque os produtos mais vendidos estão ficando cada vez mais caros. Em 12 meses, roupas femininas tiveram um aumento de mais de 6%. Já os serviços oferecidos por salões de beleza ficaram em 4% de aumento. Neste lojão de 20, no centro da cidade, estava cheio de pessoas buscando economizar na compra de um presente, como Dona Valdete, que saiu pelas ruas para pesquisar. Eu gosto, vi, porque assim, sempre tem coisas diferentes, coisas que agradam, né? Diferentes gostos, eu sempre gosto de vir aqui. A senhora já andou muito, pesquisou muito no centro? Não, eu comecei agora, eu cheguei agora na rua, vi, mas geralmente sempre eu venho aqui, porque assim, dentro da carestia de tantas coisas assim, a gente encontra coisas que agradam realmente e que dá, né? No nosso bolso. A expectativa é encontrar um presente bom ao preço também, bem acessível, não é? É. Coisas que agradem as pessoas, né? Porque não adianta comprar qualquer coisa. Tem que ser algo que agrade e que também caiba no nosso bolso, né?